A cantora Marília Mendonça e as outras quatro vítimas do acidente aéreo no interior de Minas Gerais morreram de politraumatismo provocado pelo impacto no momento da queda. A polícia apresentou hoje o relatório final do IML que confirmou a causa das mortes. A morte, ela decorreu do impacto da aeronave no solo. Nós não encontramos nenhum outro elemento na necrópsia ou nos exames complementares que indicassem que ao longo da queda teria havido o óbito. Os exames de teor alcoólico e exames toxicológicos também não evidenciaram nenhum consumo de substância ou nenhum tipo de intoxicação. Sobre as causas do acidente, o delegado-chefe da investigação ainda aguarda os laudos que estão sendo feitos pela aeronáutica. Após ouvir o depoimento de outro piloto que conversava por rádio com o comandante do avião que levava Marília Mendonça, ele praticamente descartou a possibilidade de problemas mecânicos. Se considerarmos que há um minuto, um minuto e meio o piloto já iria pousar e ele não relatou nenhum tipo de problema na aeronave, a gente já avança um pouco mais. No dia 5 de novembro, o bimotor caiu próximo ao aeroporto de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Além de Marília, morreram o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarciso Viana, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor de Marília, a BCL Dias Filho. E aí